E vamos direto para Campo Grande, nos estúdios da CBN, com o Matheus Adriano, que traz o destaque nesta manhã aí na capital. Bom dia! Bom dia, Israel! Bom dia a toda a nossa audiência! Hoje, mais uma vez, falando de polícia, porque a partir de uma denúncia anônima, o batalhão de choque da Polícia Militar conseguiu desarticular uma quadrilha de criminosos que atuava aqui em Campo Grande, há cerca aí de três anos, no furto, receptação e também venda de veículos. Ao todo, cinco motos foram recuperadas e cinco pessoas foram presas em flagrante. Dois jovens de 20 e 22 anos eram integrantes desse grupo criminoso e já tinham passagens pela polícia por roubo, furto e também tráfico de drogas. Eles vão responder por receptação, adulteração e também associação criminosa. Outras duas pessoas que receberam e compraram essas motocicletas furtadas também foram presas e respondem por receptação. Uma outra pessoa foi presa por mostrar envolvimento nos crimes e ligação direta com os criminosos. A dinâmica do crime começava ali pelo furto do veículo, a remarcação do chassi e do motor e também a exposição desse produto na internet, sempre ali por um preço menor do que o valor de mercado, para conseguir garantir essa venda. Segundo o comandante do choque, o tenente coronel Rocha, a organização desse grupo vinha a partir de um chefe. Então eles tinham ali um líder que era quem ditava as ordens, mas esse líder ainda não foi encontrado. O comandante ainda afirma que esse tipo de crime só continua acontecendo porque sempre há quem faça a receptação ou a compra ilegal desses veículos. Muitas vezes a pessoa, sem saber, ou por falta de verificar mesmo, acaba comprando esses veículos que são produtos de crime. Então fica aí o alerta, né Israel? Sempre que você vai comprar um veículo, seja carro, moto, qualquer veículo, sempre cheque a procedência desse veículo, até porque a receptação também é crime. É, Matheus, a ganância das pessoas em querer tirar proveito e sair ganhando, acaba aí caindo nesse crime de receptação. Fica o alerta não só para a capital, mas também aqui para nós em Três Lagoas. Ô Matheus, aproveitando aí a nossa janela aberta para a capital, como é que está o tempo por aí em Campo Grande, meu amigo? Quente, né, meu bem, quente. Já mudou completamente do frio que a gente estava passando. Hoje a mínima foi de 18, agora já está 21 e a máxima é de 33. Então ao longo do dia vai esquentar bastante, aos poucos a gente vai voltando para aquele calor que a gente está acostumado. Esse é o inverno no centro-oeste, meu amigo. Matheus, muito obrigado, um ótimo dia de trabalho e um bom final de semana para vocês da CBN Campo Grande.